Fala galera da mascada do Camigô, tudo beleza? Galerão, mais um teste de áudio aí pra ver como é que tá na mascada Porque é foda, quando você ajeita uma coisa, complica a outra Quando não complica a outra, fode a outra E quando fode a outra, vem a outra e fode mais a outra ainda E quando você pensa que tá tudo fudido, vem a outra coisa e fode o que já tá fudido, entendeu? Isso que é foda E quando fode a outra, vem a outra, vem a outra